Marina Ferrari de Toledo nasceu em São Paulo no dia 21 de agosto de 1984 e é uma jornalista brasileira. Marina estagiou na rede Bandeirantes, inicialmente como produtora e repórter do Jornal da Band. Em seguida, trabalhou como repórter para o programa Dia a Dia. Entre 2009 e 2012, foi apresentadora do Bande Esporte Clube, pelo qual substituiu Patrícia Maldonado e cobriu a Liga dos Campeões da Europa, Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012. Em 2013, Marina deixou a Bandeirantes e assinou com a Fox Sports, onde esteve até 2020 como apresentadora do Central Fox. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho